Oi, primeiro ano! Hoje eu vim falar um pouquinho sobre o nosso trabalho de português. Depois que vocês terminarem, pede para a mamãe e o papai enviar para a tia Paula, tá bom? Muito obrigada! Então, vamos lá! O trabalho de português vai estar lá no sistema da escola, tá bom? Muito bem! Exercício número 1. Leia o texto e responda as questões. Eu coloquei aqui para vocês um pequeno texto, tá bom? Olha o título do nosso texto. O título é O Rei Leão. O leão é o rei dos animais. Um dia, o leão caiu na rede. O rato roeu a rede. O leão saiu logo da rede. O rato e o leão agora são amigos. Um texto bem curto e bem legal, né? Agora vocês terão que responder aí as questões. Letrinha A. Onde o leão caiu? Então, atrás do ponto de interrogação, vocês irão colocar. O leão caiu... Vocês terão que ler e colocar. Letra B. O que fez o rato? Atrás do ponto de interrogação, vocês irão colocar aí a resposta. O rato... Põe o restante aí da resposta. Letra C. O que os animais são agora? Aí vocês irão colocar. O rato e o leão agora... Vocês irão ler e colocar aí a resposta. Muito fácil, né? Eu queria muito que vocês lessem sozinhos. Mas se tiveram alguma dúvida, pede aí para o papai e a mamãe ajudarem vocês, tá bom? Vamos para o próximo exercício. Exercício de número 2. Doque apenas a letra inicial pelas letras do quadro e forme palavras. Aqui temos duas imagens. A foca. Temos a foca e o cão. Foca. A letra inicial da palavra foca é a letra F. Vocês terão que tocar a letra F pela letra B, C, S e T. E aí vocês irão descobrir aí outras palavrinhas. E a palavra cão. Então, a letra inicial da palavra cão é a letra C. Vocês terão que tocar aí pelas letras P, M, M e o V. Tá bom? Aí vocês irão descobrir aí outras palavras. Muito fácil, né? Exercício de número 3. Separe em cada quadro as letras e as sílabas das palavras. Nós temos quatro desenhos aí. O sapo, a pipa, o pato, o gato. A palavra sapo, que vocês estão observando aí, vocês terão que colocar em cada quadradinho as letrinhas da palavra sapo. E embaixo as sílabas, tá bom? E aí vocês terão que fazer aí com todos esses desenhos que vocês estão observando. Tá bom, primeiro ano? Exercício de número 4. Escreva os nomes das figuras, a quantidade de sílabas e letras de cada palavra. Então, eu coloquei alguns desenhos aí. Quais são os desenhos? O camelo, o camiseta, pé, joaninha e balão. Vocês irão colocar o nome de cada um desses desenhos. O número de sílabas. Quantas sílabas tem cada uma dessas palavras? E também o número de letras. Vocês irão colocar aqui. Bem fácil este exercício, né? Vocês já fizeram exercícios de separação de sílabas lá no desafio da nossa aula online. Tenho certeza que vocês irão fazer direitinho. Exercício de número 5. Pinte no diagrama as palavras com P e B. Agora, escreva as palavras encontradas no quadro correspondente. Muito bem. Depois que vocês encontrarem todas essas palavras aqui no diagrama, vocês irão colocar cada palavrinha na sua coluna aí corretamente. No seu quadro correspondente. Palavras com P aqui. Palavras com B neste outro lado. Podem pintar aí, para cada palavrinha que vocês encontarem no diagrama, com uma cor diferente. Pintem aí com cores diferentes, porque vai ficar bem bonito. Eu irei ler as palavras para vocês, tá bom? Então, periquito, boca, panela, papagaio, bota, bode, pudim, bacia, palito, borboleta, biscoito, pele. Muito bem. Muito bem. Tenho certeza que vocês irão fazer todos os exercícios aí direitinho, com muito capricho. Podem pintar os desenhos, para ficar bem bonito o seu trabalho, tá bom? Bem primeiro ano, nós iremos chegar por aqui. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau! Tchau!